Neste ano de 2019, os professores e professoras da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura da Cidade de São Paulo foram convidados a fazer o seu planejamento sob a forma de carta de intenções. E é muito interessante e bacana pensar num planejamento que é construído na forma de carta. Porque quando a gente concebe o planejamento desta maneira, a carta traz como gênero a possibilidade já de partida que este planejamento vai ser feito sob a forma de uma conversa. Toda vez que alguém remete uma carta a alguém, pressupõe-se que há um interlocutor. Então, nesta perspectiva de pensar o planejamento sob a forma de carta de intenções, as crianças e os bebês a quem se destinam as cartas dos educadores e das educadoras da rede na educação infantil, eles entram nessa conversa. Então, é um planejamento que não está centrado somente na figura do professor e da professora, mas que já de partida anuncia que vai ser construído neste diálogo, sobretudo com as crianças e com os bebês, mas também com as suas famílias e com os educadores que compartilham esta experiência dentro das unidades educacionais. Nesse primeiro momento, no primeiro semestre, observa-se que as cartas de intenções, elas trazem com clareza esses princípios, a autoria, o protagonismo da criança, o diálogo, a escuta permanente, o que foi já produzido pelos educadores da rede, anuncia esses princípios. Mas, o exercício que a gente vai fazer agora, para esse segundo semestre, é pensar como que a gente pode qualificar mais as cartas de intenções. O que realmente a gente pode atribuir como uma boa carta de intenção? O que a gente deveria compor na redação dessa carta, na escritura dessa carta? Porque pensar no planejamento, nessa perspectiva aberta, não prescritiva, não como uma relação de atividades a serem desenvolvidas pelas crianças e pelos bebês, mas como possibilidades de vivência, de experiências nas mais múltiplas linguagens, traz para a gente a necessidade de construir alguns contextos nos quais as crianças são inseridas e nos quais elas possam viver experiências múltiplas. O capítulo 3 do Currículo da Cidade fala, então, da importância da gente reinventar a docência. A importância de pensar a docência de uma forma diferente, não centrada no adulto professor, professora, mas centrada nos interesses das crianças. Nesta perspectiva, é importante olhar para o texto do capítulo 3 do Currículo da Cidade e observar que nele anuncia-se a necessidade de pensar na organização do cotidiano das crianças para a gente avançar para além das premissas, para além dos princípios que norteiam a educação infantil na cidade de São Paulo, mas pensar, sobretudo, como que a gente organiza o cotidiano nas unidades educacionais, a forma como as crianças vão se alimentar, a forma como as crianças vão entrar, vão sair, vão viver as transições internas, vão ocupar aqueles espaços, vão viver dentro dos ambientes, a forma como os adultos vão organizar o trabalho. Isso é muito importante de ser pensado. E, portanto, a carta de intenção, ela teria que avançar um pouco mais para esse conjunto de premissas e anunciar como que a professora e o professor pretendem viver com as crianças esta organização dentro da unidade educacional. Dentro desse aspecto, uma outra questão que também está anunciada no capítulo 3, lá no Currículo da Cidade da Educação Infantil, que trata da reinvenção da docência, vai abordar os modos de organização dos grupos. A esta altura do ano, o professor e a professora já conhecem bastante do seu grupo. Então, perceber como que essas crianças se relacionam, como que as interações entre as crianças de um mesmo grupo acontecem, como que as interações entre as crianças de grupos etários, o que é muito salutar e é recomendável pelo Currículo da Cidade que haja essa interação, como que o professor, então, planeja e ele anuncia na sua carta como essas interações acontecerão. Isso vale também para a forma como o professor pretende, a professora pretende, trabalhar com as famílias, as interações que ele vai estabelecendo entre a unidade educacional, o seu trabalho, o trabalho que realiza com o seu grupo de crianças e de bebês e com as famílias também. Então, a carta, para que a gente avance e qualifique a carta de intenções, seria interessante que a gente pensasse e declarasse na carta de intenções essas formas de organização do cotidiano, do dia a dia, da unidade educacional, assim como as interações e a forma como a gente vai potencializar. A gente fala muito hoje em trabalhar a partir da escuta das crianças e dos bebês, mas é preciso dar um pouco de materialidade ao que a gente chama de escuta de crianças e bebês. Então, a carta de intenções, ela precisa revelar como que a professora ou o professor vai produzir cenários, contextos que favoreçam a vivência da criança em experiências em diversas linguagens, linguagens artísticas, com a literatura, com a dança, com a música, com o teatro, com a manipulação e pesquisa de materiais diversos e que possam propiciar muitas pesquisas, experiências, brincadeiras. Então, como que o professor vai propor essa organização? Como o professor, a professora, com as crianças e com os bebês, vai organizar esse contexto para que essa escuta apareça? A carta poderia anunciar um trabalho com territórios, onde materialidades diversas estivessem organizadas para que as crianças possam investigar. A carta pode anunciar um trabalho de um professor ou de uma professora que já no seu ambiente ou dentro do seu espaço da sala, uma vez que talvez isso ainda não esteja estendido para todo o âmbito da unidade, ele trabalhe com cantos. Mas é importante que a professora e o professor, mesmo num planejamento aberto, ofereçam bons contextos de experiências para as crianças e para os bebês, de tal sorte que essas crianças e esses bebês possam trazer as suas investigações, as suas curiosidades e daí outros projetos podem nascer. Então, a criança pode passar por uma pesquisa, um bebê, a partir da manipulação de algum, de objetos em algum território, mas também a gente pode acabar com as crianças e com os bebês desenvolvendo projetos, projetos de pesquisa, que é uma outra forma, uma outra modalidade de organização didática. Então, nesse mesmo capítulo 3, que trata da reinvenção da docência, ele traz também os projetos como uma possibilidade de reinvenção. E a carta de intenções, um planejamento constituído na forma de carta, ele poderia anunciar esta forma de trabalho. Outro elemento que está anunciado nos modos de organização do cotidiano, também no capítulo 3, que trata da reinvenção da docência, e, portanto, ele deveria, poderia e precisaria estar assenado numa boa carta de intenções, são as oficinas e os ateliês, ou ateliês. Ou, então, a gente pode pensar em alguns cantos das unidades educacionais, onde essa experiência com a criação, com o sensível, com a dimensão estética, ela esteja presente. Isso é muito importante. Algumas unidades e alguns autores reconhecem tanto essa importância que a própria unidade educacional, ela tem como o seu eixo central de organização espacial o ateliê, e dele irradiam os outros territórios, as outras organizações espaciais. Então, uma coisa interessante de se pensar é como que o professor vai propiciar esse trabalho com essa experiência imaginativa, criativa, tão importante em todas as fases do desenvolvimento, mas, sobretudo, com crianças e bebês, como que a professora pode, o professor pode organizar, então, esses espaços de ateliê e observarem as crianças e os bebês nesse processo todo. Por que é importante essa observação, o acompanhamento e o registro? E por que é importante que, na sua carta de intenção, as professoras e os professores declarem como eles vão acompanhar, observar, observar, registrar como que as crianças aprendem, pesquisam, se desenvolvem, simulam hipóteses, propõem desafios e vão se questionando e se desenvolvendo nas suas pesquisas e nas suas brincadeiras. Nesta perspectiva, cabe lembrar que toda e qualquer educação, inclusive a educação infantil, deveriam ter como premissa o maior desenvolvimento possível. Há um autor que escreve o seu plano sob forma de carta, que é o professor Danilo Russo, e que tem um texto muito conhecido entre os educadores e educadoras, que fala como ser professor sem ensinar, sem dar aula na infância, e ele traz algumas coisas para a gente pensar nesse registro, nesse acompanhamento do processo, do desenvolvimento. Ele anuncia na carta dele a importância que dentro desses contextos de experiências nas mais múltiplas linguagens, o professor e a professora consigam construir espaços e garantir tempos para as crianças e os bebês terem experiências com aquilo que ele chama de o fácil. Então, experiências onde a criança possa descansar. Suponhamos que uma professora, um professor, tenha trabalhado e tenha como premissa na sua organização do cotidiano, ampliar e estabelecer experiências com a leitura, leitura de fábulas, de poesias, e as crianças, às vezes, vão se apropriando e apreciando e demonstrando uma preferência por algum título de algum livro, alguma obra. E o professor, então, naquela professora, naquela sua organização, no seu cotidiano, ele reserva cantos onde ele deixa disponíveis esses livros que são tão apreciados pelas crianças e pelos bebês, para que, num determinado momento do dia, a criança, na sua livre escolha, possa manusear, voltar nesse livro. Ou isso pode estar numa experiência lá do ateliê, onde a criança vai modelar e vai realizar construções com materiais diversos, uma escultura, e a criança volta e fica naquela experiência, porque aquilo lhe traz um conforto, um acolhimento. Ele chama a atenção também para que o professor e a professora promovam. Então, ele anuncia na carta de intenções dele que ele, durante o cotidiano, durante o período que a criança e o bebê permanecem com ele, ele vai propor algumas situações com o difícil. O que significaria isso? Se a gente pensa no maior desenvolvimento possível das crianças, ele vai propor um desafio, alguma coisa que complique, alguma coisa que é conhecida na experiência das crianças. Suponhemos que os bebês estivessem numa experiência, num circuito, onde eles tivessem que experimentar algumas sensações e algumas movimentações com o corpo, testando tônus, testando equilíbrio. E a criança vai, então, para esse circuito com alguma coisa diferente, onde a professora e o professor colocam um desafio para que esse bebê tenha que pensar um pouco como que ele vai lidar com aquela experiência corporal. E aí, isso promoveria um desenvolvimento maior desse bebê. Outra questão, também anunciada pelo Danilo Russo na sua carta de intenções, é que ele vai propor sempre, além dos desafios que vão problematizando e vão fazendo com que a criança amplie a sua construção de ideias, de conceitos e de pesquisas, mas ele vai dizer da importância de causar um estranhamento. Então, colocar, trazer para as crianças alguma experiência que provoque uma curiosidade, que faça um arranhão, que convide as crianças a pensarem e os bebês a pensarem em outras coisas que não sempre as que são pensadas. Nesta perspectiva, a gente poderia imaginar, por exemplo, uma professora ou um professor trazendo um globo terrestre para as crianças manipularem naquele dia, ou um gravador, um gravador antigo, daqueles que não se usa mais para que as crianças explorassem e percebessem como que isso, aquele equipamento, o que ele suscita em curiosidade, em pesquisa nas crianças. Então, essa ideia que é muito potente e poética de causar a estranheza. Então, uma boa carta de intenção, pensando no maior desenvolvimento possível das crianças, ela deveria sinalizar como a professora e o professor vão viver experiências com o fácil, com o difícil e com o diferente, com o estranho. Por fim, acho que é muito interessante escrever a carta e ter essa possibilidade de ser autor, de ser sujeito da sua própria experiência como professora, como professor. O trabalho, essa experiência de construir, seja o currículo, seja o próprio planejamento, como uma narrativa, ela não serve de um modelo. Uma narrativa não precisa ser necessariamente copiada pela outra pessoa. Mas toda vez que eu escuto uma narrativa de um outro, ela pode me inspirar a pensar na minha própria narrativa. Ela pode abrir caminhos para outras possibilidades e alargar a minha experiência docente. Por isso, a riqueza de construir um planejamento sob a forma de cartas. E esse é um convite que se estende de novo aos professores da Rede Municipal de Ensino, aos professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, pensando sempre que esta narrativa, a construção desta carta, ela traz os tempos, os espaços, as materialidades e as interações. E que, portanto, uma boa carta de intenções, um bom planejamento, deveria anunciar, declarar, tornar público a forma como esta professora e este professor pretendem escrever e viver a sua história junto aos seus pequenos, às suas crianças e aos seus bebês. Legenda Adriana Zanotto